O bom do domingo é não ter compromisso, não tem hora pra acordar, nem precisa arrumar a cama, dieta, fica pra depois. Domingo é dia de não se preocupar com nada, de não ter obrigação. Mas se tem uma coisa que a gente não abre mão, é assistir todo domingo ao programa Silvio Santos. Tchau, tchau.